A UF recebeu o primeiro encontro de educação do Médio Paraíba e dentro dele o quarto seminário da diversidade para educadores e alunos. Esse primeiro encontro é um projeto que a Regional Médio Paraíba vem desenvolver esse ano e dentro desse projeto o quarto seminário regional da diversidade, que até então era um projeto denominado étnico-racial, que abordava a lei 10.639 de matriz africana e 11.645 de matriz indígena. Esse ano a Secretaria do Estado do Rio vem com uma proposta maior, que é abordar todos os temas relacionados aos direitos humanos. Por isso o nome do evento, Direitos Humanos, a Escolha e as Mudanças Sociais. E dentro do seminário terá várias atrações, palestras, meninas de lenço. Sim, nós iniciamos com o Café Gostoso, patrocinado pela fábrica de bolos, a Valzira e o Café Faraó. E depois disso, nós tivemos a apresentação de alunos do CEP 291, o Coral, e mais tarde teremos a apresentação das meninas de lenço, que é um grupo social que vem despontando na nossa região, a favor, em benefício dos portadores de câncer, as meninas de lenço. E também as sete palestras que vão versar sobre todas essas temáticas que eu coloquei. Estamos muito orgulhosos de estar podendo contemplar os nossos educadores, nossos servidores, nossos professores, de modo geral, com essa troca de experiência, com esse momento único na educação. A Regional Médio Paraíba agradece a todos eles com esse carinho, com esse seminário, com esse encontro, com toda a atividade que estamos realizando. A Regional Médio Paraíba O quarto seminário regional da diversidade traz várias atrações, e entre elas, a Renata com as meninas de lenço. Renata, fala pra gente dessa participação aqui no primeiro encontro. Então, eu já participo do seminário há vários anos, eu participo desde o primeiro, e esse ano, pra mim, ele vem de uma forma diferente, porque eu faço parte da equipe de educação, e dessa vez eu venho, ao invés de trazer os meus alunos, eu venho trazer, mostrar pras pessoas o projeto Meninas de Lenço, pra divulgar e mostrar que o câncer é complicado da gente enfrentá-lo, mas a gente tem que enfrentar. Essa é a minha mensagem pras pessoas que vieram ao seminário hoje. E tem também a Renata, que tá com os turbantes, ressaltando a diversidade, né, Renata? A nossa ideia é essa, como também dentro dessa diversidade a gente fala sobre cultura africana, e os turbantes vieram à tona, né, levantando essa questão, Então, a gente trouxe a Renata, que é a nossa designer, e ela vai fazer uns turbantes diferentes, a gente vai fazer, vamos estar apresentando um desfile de turbantes, pra todo mundo conhecer também mais um pouco do nosso trabalho. Maquiagem pras mulheradas? Maquiagem com a Ana Cláudia, as fotos da Videlgado, a equipe completa tá toda aí. Uma manhã bem gostosa, né? Gostosa, isso aí, assim que vai acontecer. Gostosa, isso aí. Gostosa, isso aí, assim que vai acontecer. Gostosa, isso aí.